Música Durante as últimas atuações do Ministério Público Federal em investigações de casos de corrupção que ganham repercussão nacional, os procuradores identificaram diversas lacunas na lei que de alguma forma favorecem os acusados. Durante o processo, se a pessoa vem a falecer ou se ocorre a prescrição, o processo criminal se extingue e não existe hoje nenhum outro remédio jurídico que se possa ir atrás do valor e recuperar esse valor. O procurador da República, Ataíde Ribeiro Costa, faz parte da força-tarefa da Operação Lava Jato. Ele sabe bem como os investigados se agarram a estas falhas. São várias situações cheias de prescrição, de várias ações penais famosas, operações gigantes em todo o Brasil. São operações que são anuladas por um furo no cano, como colocado pela colega doutora Tatiana na sua exposição. São situações em que todo um trabalho, toda uma expectativa da sociedade, ela se descima porque o nosso sistema não está apto a dar resposta efetiva. Entre muitas situações que o Ministério Público Federal investiga, está a Operação Lava Jato, onde pessoas são acusadas de terem desviado cerca de 6,2 bilhões de reais da Petrobras. Mas até agora, apenas 29 pessoas foram condenadas. O número é considerado pequeno, se não fosse as brechas nas leis. Por isso, o Ministério Público Federal lançou hoje uma campanha com 10 medidas contra a corrupção. Prevenção, o fim da impunidade e a recuperação dos ativos. É se tornar, o fim da impunidade e a recuperação dos ativos, é tornar a corrupção um crime que não vale a pena. Hoje, ele ainda é um crime de baixo risco, baixo custo e alto benefício. No lançamento da campanha, o MPF colocou no ar um site com as 10 medidas onde a população pode ter acesso. Aqui também é possível imprimir uma carta de adesão à campanha. Até o momento, o endereço eletrônico 10medidas.mpf.mp.br já contabilizou pouco mais de 244 mil assinaturas. A ideia é chegar a um milhão e meio. Que esse projeto seja considerado projeto de iniciativa popular e aí obrigue o Congresso, pelo menos, a processar e a votar. Esses projetos já estão no Congresso, eles já estão parados. Então, poderia hoje, sim, haver a votação? Poderia. Mas se mostra agora necessário que a população indique que apoia. Entre outros órgãos que apoiam a campanha, o Tribunal de Justiça do Amazonas vai disponibilizar cartas como esta para a população que não tem acesso à internet. O Tribunal de Justiça, aqui do Amazonas, ele está presente e estará com seus fóruns, as 62 comarcas à disposição, para que as pessoas possam assinar essa carta de adesão ao Ministério Público Federal, aos nossos fóruns da capital e à sede do Tribunal de Justiça também. Assim como no Amazonas, a campanha foi lançada nos 26 estados do Brasil, mais no Distrito Federal.